É o W no G, Splat Funk, tá bom? Multilada, carenade, F1 de amigotar Vou me lacrar de tatu, ó Vou lançar um foguetão Da quebra vou fazer zum 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 Zona Leste tá firmão Rupa na cara, um de campo atrás Peitada, lala e já era Cara fechada, moleque sagaz É os drake da viela Funga no peito do pai, a denera A barulha na favela A roleta na favela De like, choque, soco no pote A garupa, uma donzela A roleta na favela A barulha na favela Deixa que nós toca Negri desenrola A transalpia do cate A to me amigotar Deixa que nós toca Negri desenrola Multistrada, carenade F8 e amigotar Deixa que nós toca Negri desenrola A transalpia do cate A to me amigotar Deixa que nós toca Negri desenrola Multistrada, carenade F8 e amigotar DJ Boy DJ Boy DJ Boy Passa a visão Passa a visão Passa a visão Passa a visão Cara fechada, moleque sagaz, é os drake da viela Jogar no peito do pai a denera Pra barulhar na favela, a roleta na favela De Nike, choque, soco no pote, a garupa, uma donzela A roleta na favela Deixa que nós toca, tem que me desenrolar Transalpia, Ducati, Tati, Uri, Amei, Ata Deixa que nós toca, tem que desenrolar Multistrada, carenagem, F8 e Amei, Ata Deixa que nós toca, tem que desenrolar A Transalpia, Ducati, Tati, Uri, Amei, Ata Deixa que nós toca, tem que desenrolar Multistrada, carenagem, F8 e Amei, Ata DJ Boy É o WG Splash Funk, tá bom? É o WG Splash Funk, tá bom? Tá bom? Obrigado.